Em visita à Academia de Formação Penitenciária do Piauí, órgão vinculado à Secretaria de Justiça do Estado, o governador Wellington Dias assinou o decreto que institui o Regimento Interno da Academia. O Piauí tem uma estrutura de formação, de qualificação profissional e nela há garantia agora de uma coisa que é inédita no Brasil, que é o curso de especialização para agentes em parceria com a universidade. Nesse caso, agora estamos ampliando, assinando aqui inclusive hoje os termos, para que a UESP possa ampliar para outras áreas, para gestão, enfim, para garantir uma qualidade, uma segurança maior com tudo aquilo que hoje nós temos de mais atualizado no Brasil e no mundo nesta área. A visita foi acompanhada pelo secretário de Justiça do Estado, Daniel Oliveira, e pelo diretor da ACDP, Jacinto Teles, que homologaram o termo de cooperação para a realização de curso de extensão em sistema penitenciário. Essa escola passou a funcionar aqui em 2015 e ela representa um compromisso nosso, do Estado e também da Secretaria, com a qualificação, com a valorização do servidor e o compromisso em prestarmos um melhor serviço público a partir desses cursos que aqui são desenvolvidos. Também foi homologado projetos pedagógicos dos cursos de escolta de alto risco no sistema prisional e de respostas defensivas prisionais. Nós estamos também já ampliando essa parceria, onde na ocasião, sua excelência, o governador do Estado, o secretário e a reitoria da UESP, assinam hoje aqui esse novo curso, novo projeto de curso, que é de curso de extensão, de 120 horas. Haja vista que o nosso estatuto diz que para o agente penitenciário ser promovido por merecimento, ele tem que ter um curso de pelo menos 120 horas. Então esse curso tem esse objetivo, mas tem um objetivo maior, que é preparar o profissional do sistema penitenciário para melhor servir a população no âmbito da segurança pública prisional.